Polícia Federal prendeu aí no aeroporto lá de Fortaleza, no Ceará, o prefeito de Formosa, Goiás. Gustavo Marques de Oliveira aí, ele foi preso por pote legal de arma de fogo. Josiane Ricardo, teus detalhes e conta agora na tela. Gustavo Marques de Oliveira foi preso pela Polícia Federal ao tentar embarcar para o estado de Goiás no aeroporto de Fortaleza, em um avião particular. O prefeito estava com uma arma de fogo e ele não tinha licença, nem autorização, nem o porte de arma para andar com essa pistola. De acordo com a Polícia Federal, era uma pistola calibre 9 milímetros. Na delegacia do aeroporto, o prefeito disse que andava armado porque recebia ameaças de morte desde 2019. O prefeito foi indiciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme divulgou a Polícia Federal. E se condenado, o prefeito pode ficar até seis anos preso. Prefeito velho de guerra, pelo amor de Deus, rapaz, você não leu lá no seu pote, não? Quando a gente pega o pote da arma aí, a gente tem o pote da arma, de uma única arma. Você não tem assim, ah, eu tenho um pote de arma e posso usar todas as armas. Não, no seu pote de arma tem a arma que você pode usar, cara. E nessa aí, você tinha uma pote, aliás, tinha um pote aí de uma pistola 380 e vai usar uma 9 milímetros, que não tem nada a ver com o que está escrito lá, fica difícil, né? Então fica a dica aí para você que tem pote de arma, de repente você não se atentou a isso, mas no seu pote de arma tem lá a arma que você tem que andar com ela, tá certo? Você pode ter 10 armas no seu pote aí, você só pode andar com aquela, tá certo? Caso você queira, trocava lá no site da Polícia Federal, faz todo aquele requerimento e aí você troca o pote para uma outra pistola. Você não fez isso, acabou se lascando todinho.